E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, você está acompanhando o canal Aquarismo é Paz. Galera, hoje uma passada bem rápida aqui só para compartilhar com vocês e, felizmente ou infelizmente, né, apareceu as nossas algas verdes no nosso aquário. Mas, galera, isso daí aparece por dois motivos. Uma, é claro, nosso aquário ainda não é 100% maturado, certo? O aquário marinho só vai ficar maturado depois de um ano que vai ter certeza que ele vai estar 100% ciclado, tá? Então, assim, como o aquário é muito novo, isso é uma coisa óbvia que iria aparecer as algas verdes, tá? Outro detalhe, galera, que faz aparecer algas verdes no nosso aquário, não sei se vocês lembram, Eu vou deixar aqui no card, aqui, da história que eu contei para vocês que eu acabei mexendo no Samp. Fui querer fazer uma melhoria, certo? Mas acabei fazendo um enorme erro, tá? E a sujeira que estava no Samp, eu não fiz a limpeza do Samp, mexi no Samp e fiz. Eu fiz uma grande caca. E a sujeira do Samp foi tudo para o aquário, elevando todos os parâmetros do aquário. Inclusive, que é o que faz crescer algas verdes, no caso aqui é o nitrato e fosfato. Esses dois estavam extremamente altos, lógico, todos os outros também estavam, tá, galera? Mas assim, já faz uns dias que isso aconteceu, essas imagens que eu estou mostrando para você é recente, mas já diminuiu bastante, certo? Eu só estou contando essa história para vocês, por quê? Porque são esses fatores que aparecem algas verdes no aquário, certo? Quando o aquário ainda não é 100% maturado e com o nitrato e o fosfato alto também faz crescer algas, tá? Esses daí são um dos principais parâmetros, né, que faz subir, aparecer, aliás, algas verdes no aquário de vocês, no aquário marinho. Beleza, galera? Então, hoje foi uma passadinha bem rápida, certo? Só para mostrar para vocês... Ah, lembrando, esse daí está com a luz apagada, tá? Estou mostrando para vocês com a luz apagada, porque com a luz acesa não dá para ver quase nada de algas verdes. Beleza, galera? Então, hoje é uma passada bem rápida. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso canal. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um grande abraço a todos. Que Deus abençoe vocês e... Falou!